Câmara Municipal de São Domingos e Governo inauguraram esta tarde as obras de requalificação urbana e ambiental de Bahia, no valor de 14 mil contos. Uma reivindicação antiga da comunidade que hoje se torna realidade. Facilitação de acesso a bens e serviços básicos aos munícipes, para assegurar a todos a igualdade de oportunidades, é um dos objetivos da obra. A Câmara Municipal de São Domingos, no quadro da implementação da sua política pública de desenvolvimento local, em parceria com o Governo Central, inaugurou as obras de requalificação urbana e ambiental de Bahia, Conselho de São Domingos. São projetos que contribuem para a geração e o aperfeiçoamento das conjugações urbanas essenciais para a cidade, facilitação de acesso a bens e serviços sociais básicos aos munícipes, para assegurar a todos o direito à igualdade e oportunidades, bem como o empoderamento das camadas sociais mais vulneráveis. Trata-se de um contrato-programa entre o Governo e a Câmara Municipal de São Domingos, no valor de 14 mil contos. Programamos no PRA várias intervenções nessa zona, que já foram feitas. Aqui perto temos a Igreja de Nossa Senhora da Luz, que foi requalificada no quadro da requalificação dos patrimónios históricos e religiosos, e requalificamos o bairro mais próximo da Igreja. E hoje estamos aqui em Bahia, numa comunidade também grande, e o trabalho feito pela Câmara Municipal, em parceria com o Ministério, financiamento do Ministério ou do Governo, não abrange todas as ruas desta comunidade, mas digamos que foi uma fase. Uma fase em que a Câmara nos apresentou um projeto, nós assinamos um contrato-programa para a realização deste trabalho. E é por isso que nós estamos aqui, com a Câmara, a fazer esta inauguração. E pelo que eu estou a ver, o trabalho foi bem sucedido, a comunidade foi beneficiada, para além do arruamento foram também feitas intervenções nas moradias, e pode-se ver que há uma diferença daquilo que era antes e hoje, o que é que nós temos hoje. Tratando-se de uma parceria para a requalificação do espaço urbano, mas também para alguma reabilitação de casas, foram 9 mil contos do Ministério, mais 5 mil contos da Câmara, totalizando 14 mil contos de intervenção. E é essa a parceria em que as duas partes entraram com os seus expectivos montantes, dentro das suas possibilidades, e é o que foi gasto aqui, 14 mil contos. O presidente da Câmara Municipal de São Domingos, Isaías Varela, diz que a população está satisfeita com as obras, mas que ele nem tanto, porque gostaria que os outros bairros fossem contemplados, mas acredita que surgirão outras oportunidades. Satisfeito com mais uma requalificação? Não tão satisfeito, porque gostaríamos que abrangéssemos toda a comunidade, mas estamos contentes, estamos contentes com isso, porque representam um esforço e uma parceria, a Câmara Municipal e o Governo, e a comunidade, e hoje, felizmente, já temos parte do bairro requalificado, que isso vai trazer mais qualidade ao bairro, vai trazer autoestima à população, e é o sinal de desenvolvimento, é assim que se constrói. Dentro do programa de geração do Habitat, foi financiado 9 mil contos, e a Câmara, porque o montante já não permitia chegar até onde chegamos, tivemos que fazer mais um esforço de 5 mil contos para contemplar, para completar a obra que nós estamos a inaugurar. É claro que nós gostaríamos que a parte do Miradouro e a outra zona, que está lá ao meio, fosse contemplada, mas pronto, vamos por fase. Já temos esta fase, próxima fase vamos concluir, e acredito que ainda dá para avançarmos para outras localidades, como Moia Moia também, que é uma zona concentrada, que merece requalificação, não só TINCA e DUBE, ou seja, as zonas que faltam aqui na freguesia, a Nossa Senhora Luz. E a população, a comunidade está satisfeita? Com certeza, porque o que as comunidades hoje querem é os seus barros requalificados. Mais obras de requalificação urbana no município já estão em carteira e deverão ser executadas brevemente, segundo a Ministra das Infraestruturas, Eunice Silva.